Aqui ó, alguém tacou fogo, a mata aqui do Zé Pereira com Ana Maria do Couto, o fogo Já se alastrou, está indo lá para dentro da mata, que tem muitos animais silvestres que vivem aqui, com a tica, a pivara, é um absurdo isso, é um absurdo, é revoltante, nós já ligamos para os bombeiros, estamos aguardando aqui, mas isso é um absurdo, é triste, triste mesmo, a fumaça já está muito alta.